Boa tarde, nossos amigos turcos. Sejam bem-vindos ao Rio Grande do Sul, extremo sul do Brasil. Meu nome é Leandro, eu sou proprietário da Operadora de Turismo Eco 360 Graus. Estamos aqui às margens do Rio Kamakuan, extremo sul do Brasil, de importância histórica e cultural para a nossa região. E convidamos vocês para virem conhecer, serão sempre bem-vindos, para conhecer a exuberância da nossa natureza, a nossa fauna e flora, nossa gastronomia local, nossas bebidas, nossa comida típica. Vão ser sempre bem-vindos aqui. Esperamos vocês aqui. Um abraço.